Muito bem, pessoal, que sensacional! Mais um videozinho maroto aqui no Media Fan Fórum. Hoje, continuação, vocês votaram aí no WhatsApp, no Instagram, aqui mesmo na comunidade do YouTube pra saber qual que era a próxima parte aí do Um Fato por Música, né? Se você perdeu a primeira parte, tem 80 fatos fresquinhos lá sobre toda a carreira adulta do Michael Jackson, música por música. E na enquete, venceu a opção da carreira póstuma, né? Vocês querem saber aí um fato por música dos álbuns inéditos que saíram depois que o Michael faleceu. Então, eu preparei aqui um fato, alguns muito legais, outros nem tanto, mas ainda assim, fatos, na verdade, bicho, sobre cada faixa que saiu depois que o Michael faleceu, claro, dos álbuns inéditos. Depois a gente vai dar um jeito aí de abordar algumas faixas que se perderam no caminho, como Simone in the Dark, essas faixas que saíram em outros livros e tudo mais. Então, já explicado, bora lá conhecer um fato sobre cada música da carreira póstuma. Inicialmente, o compositor Claude Kelly e o Aikon estavam trabalhando em Hold My Hand para o disco I Look To You, da Whitney Houston. O clipe de Hollywood Tonight traz Wayne Aisham, o mesmo diretor, e também o mesmo teatro que aparecem no videoclipe de You Are Not Alone. Inicialmente, o Michael escreveu The Way You Love Me para o grupo Handsome. Best of Joy é a canção mais provável de ter sido a última que o Michael Jackson gravou vocais completos ainda em vida, em 2008. Depois que Another Day foi arquivada, Lenny Kravitz aproveitou a base da canção e gravou junto com o Jay-Z a música Storm, que saiu em 2004. Mesmo o Michael tendo arquivado sua versão de Behind The Mask, a canção serviu como base para o músico Greg Fillinghans lançar no segundo álbum de estúdio dele em 1985. Essa vida que o Michael gostou da mixagem de domino 9 de Much Too Soon, só que não dá para saber se foi essa mixagem que foi inclusa no álbum Michael. Para celebrar os 25 anos do álbum Bad, de 1987, Don't Be Messing Around ficou acumulado B do single de I Just Can Stop Loving You, primeiro single de Bad 25, assim como I Just Can Stop Loving You também foi o primeiro single do álbum Bad, 25 anos atrás. I'm So Blue é uma das músicas mais melancólicas do Michael, e nessa letra, ele lamenta que a sua amada lhe deixou. Em determinada época, Michael pretendia lançar um álbum apenas com músicas de sobre contexto social, de cunho social. Song Groove estava entre elas, aonde o Michael é abertamente contra o aborto. No fim da canção Free, Michael comenta algo como Ah, Rony, você é bobo demais, se referindo ao Rony Foster, o tecladista que estava tocando com ele nesta canção. E ele fez alguma coisa no teclado ali no final e fez o Michael dar risada. A faixa Price of Fame deveria aparecer originalmente em um dos comerciais da Pepsi, que o Michael lançou nessa época. Porém, eles acabaram preferindo a música Bad, com a letra alterada para ser jingle da marca. O Capone foi o embrião de Smooth Criminal, com a ideia se amadurecendo ali também, se originando de Chicago, 1945. Existem três versões da canção Street Walker, uma de 1986, uma de 87 e uma de 88, sendo essa de 88 a última, que saiu no álbum Bad, 25. Em 1998, Michael cedeu os direitos da canção Fly Away para sua irmã Hebe Jackson poder lançar no álbum dela, último álbum de estúdio, inclusive, Your Spacefully, que saiu naquele mesmo ano. A versão de I Just Can Stop Laving You para o espanhol foi adaptada e traduzida por Ruben Blades, um músico panaminha muito famoso. Já a versão em francês, I Just Can Stop Laving You, foi adaptada e traduzida por Christine De Croix. Love and Not So Good vem da mesma leva de músicas que o Michael Jackson estava trabalhando no início da década de 80 com o Paul Anka. As outras duas, sendo I Never Heard, que acabou saindo como This Is It em 2009, e It Don't Matter To Me, que o Drake acabou utilizando a música em sua faixa de 2018. A música She Was Loving Me só existe porque o presidente da Sony Music na época, Tommy Motola, pediu para Corey Rooney, que era o vice-presidente, que escrevesse alguma coisa para o Michael Jackson. Love and You foi uma das primeiras músicas consideradas para o álbum sequência de thriller, que nem tinha nome ainda, possivelmente sendo gravada em 1985 ainda. Os membros da banda America ficaram honrados quando descobriram em 2009, após vazar um trechinho de A Place With No Name, que o Michael Jackson tinha escolhido a faixa deles, A Horse With No Name, de 1972, como inspiração para gravar sua música. Slave to the Runa foi composta por L.A. Reeve e Babyface, apenas como um teste, porque o Michael estava pretendendo escalar eles para gravar o disco Dangerous, acabou que eles não passaram no teste, então essa música acabou nem saindo. O Michael, inclusive, revisitou ela no álbum History e no álbum Invincible, porém a descartando novamente. Com uma letra, inclusive, bem similar à Hollywood Tonight, Do You Know Where Your Children Are? pega o seu título emprestado de uma chamada na televisão norte-americana que rolou dos anos 60 até os anos 80, em que alguma celebridade ou algum jornalista falava ali entre 10 e 11 da noite e perguntava ao telespectador, você sabe aonde seus filhos estão? Como modo ali de incentivar o cuidado, a atenção aos seus filhos naquela hora. Segundo o Dr. Freeze, compositor de Blue Gangsta, ele encarava esta música como a smooth criminal do século XXI, o que o Michael também concordava, já que ela também se passa na década de 30 e 40 do submundo do crime, só que dessa vez com um gangster de coração partido. O Michael gostou tanto de Xscape que ele removeu a música do álbum Invincible, do qual teria feito parte, para poder ali dar uma atenção maior para ela nos anos seguintes, talvez com um projeto solo ou até um álbum próprio. Mas ele desanimou totalmente quando a música vazou em 2002 na internet e nunca mais mencionou a música. Fala pessoal, se você quer contribuir com a Rede Media Fan Forum e todos os seus projetos, basta adquirir um dos livros que eu traduzi exclusivamente, tanto o All The Songs, todas as músicas, como também o Remember The Time, protegendo Michael Jackson em seus últimos dias. O link para a compra dos dois está aí na descrição do vídeo, é só você ir lá e clicar e fazer a sua compra. Muito diferente de sua versão evoluída, Starlight é totalmente o oposto, enquanto o thriller fala de demônios, Starlight menciona amor na forma de uma luz estelar que possui as pessoas e tudo mais. Antes de aparecer no Thriller 40, a faixa Got The Hots já havia saído no Thriller 25 lá em 2008, porém apenas na versão japonesa do álbum. Muito antes de conhecermos esta música, o Michael já confirmou a existência dela em 1993 sob depoimento de Plágio e você pode assistir aqui em cima. Carl Sells chegou por muito pouco a não fazer parte do álbum Thriller caso Quincy Jones não tivesse descoberto por acidente a excelente Human Nature que acabou tomando seu lugar. Agora, a mixagem original de Behind The Mask foi baseada em uma versão instrumental de 1979 da banda de música eletrônica japonesa Yellow Magic Orchestra. Can't Get Out of the Rain nada mais era do que uma faixa de improviso da música You Can't Win que vem lá do filme The Wiz de 78. The Toy nunca foi cogitada para fazer parte do disco Thriller na verdade, né? O Michael estava escrevendo especificamente para o filme O Brinquedo do Richard Pryor que ia sair naquele ano de 82 porém a ideia acabou sendo descartada. Michael continuou com a faixa em mãos e nos anos seguintes ela acabou se tornando Best of Joy. Michael utilizou uma base melódica de Sunset Driver para criar uma versão inicial de teste da música Blood on the Dance Floor quando ele ainda pretendia lançá-la no disco Dangerous. What a Lovely Way to Go tem uma melodia bem semelhante a Nothing's Gonna Change My Love For You de George Benson que viria a sair apenas de 85. Oh, what a Lovely Way to Go Nothing's Gonna Change My Love For You Esse pode ser um daqueles casos de inspiração do subconsciente já que um dos envolvidos em Nothing's Gonna Change My Love For You é John Cimbelo irmão de Michael Cimbelo que estava muito por dentro das gravações do disco Thriller. Depois de descartada por Michael She's Trouble foi lançada por dois artistas ainda no ano de 1983 nos Estados Unidos por Scott Bile e no Reino Unido pelo grupo musical Musical Youth e era visto ali como uma versão reciclada do Jackson 5 Então mais pessoal, vocês gostaram de mais 35 fatos a respeito de músicas do Michael Jackson dessa vez a parte póstuma, não é verdade? Vou abrir enquetes nas redes sociais tanto no Instagram como no canal do WhatsApp os links inclusive estão aí na descrição para vocês votarem na próxima parte do Um Fato Por Música Vocês querem ir na Jackson 5? Era montar um solo? The Jacksons? Enfim, ainda tem muita música para a gente falar, não é verdade? Então comenta aí embaixo o que você prefere e também vote nas enquetes Eu sou o Daniel Jackson espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo Obrigadão Fui!